De quem me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Por nossa senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado.